estar eleito, junto com o prefeito, para poder pôr isso em prática. Além da minha parte, que eu tenho esse compromisso, que é lutar pela qualificação da nossa criação de aves, melhorar a nossa postura, melhorar a nossa... Nossa visibilidade, né? Visibilidade com mais... Para facilitar também o trâmite para quem quer se tornar um criatório comercial, porque eu acho uma estupidez falar para mim, isso aqui que nós estamos falando aqui, uma demagogia, a ave tem que ser doada, dada. Eu falei para o pessoal do Ivan, você pensa que ele é uma passarinha igual a galinha, você chega lá no sítio, joga a galinha no meio do mato, ela vai lá no meio do mato, choca os ovos de trás, é um trabalho tremendo, uma manutenção, é gasto, é custo, é investimento. Assista o nosso vídeo completo no canal do YouTube Pássaro Eletrônico. Podia fazer um procedimento que é feito, dá para fazer, facilitando o trâmite para a pessoa emitir nota, todo mundo ganha, certo? Todo mundo ganha, o governo vai ganhar, vai recolher imposto, certo? Mas hoje é inviável. A primeira que tem estado aí, que é aqui em São Paulo, está fechada. Eu tenho quatro amigos meus que desistiram de criar comercialmente, sabe por quê? Um deles foi o Tamada. Queria montar, ele foi comprar aquele criatório Maria da Fé em Minas Gerais. O cara está vendendo para vender. Você já viu a burocracia? Ele tinha que comprar o criatório e fica lá em Minas, não pode, não transfere para o estado de São Paulo. É um CNPJ, pô. Tem burocracia. Como é que pode? Você compra uma empresa, você não pode transferir lá para outro estado. O Ibama não permite. o nosso país é arcaico nesse sentido, nessas vezes ambientais. Só tem gente incompetente do cérebro de uma mexerica na cabeça, viu? Pois é. O Jaime do Navarro, ele está ali, ele está se coçando. Deixa eu te ouvir, meu amigo. Fala aí e complementa aí o que o Geraldinho está falando. Abra o teu microfone, por favor. O teu microfone, Jaime. Abre ele. Pronto. Fala aí. Está certo. Está coberto de razão. Assista o nosso vídeo completo no canal do YouTube e passa no eletrônico. Você vai gastar dinheiro, como a gente está falando aí, em vitamina, em gaiola, em ninho, em matrizes, em reprodutores, despende um tempo que quem cria sabe que despende um tempo. É em Viagra, que nem o Cruz de Malta gasta uma nota preta em Viagra ali, ó. Todos viagra para os passarinhos, então, e sai vai subir lá em cima. É barato, pô. O tribulo terrestre e a marca Perona é baratinho. É mais barato do que todos esses industrializados aí. E você tem que doar os passarinhos. Então, quer dizer, se você tirasse uma nota, se tivesse um... A gente ficasse mais perto de virar comercial. Quem quiser, vira comercial ou alguma coisa num meio termo aí.